Boa tarde galera do YouTube, tô chegando aqui pra fazer esse vídeo pra vocês aí da instalação aqui da tulipa do lado do carona, que é essa necessidade do tempo pra ver aí. Eu sempre foquei bem o lugar onde eu vou instalar pra vocês verem como é a instalação. Então já passei um óleozinho aqui pra deslizar. O mancal do qual eu tenho que falar pra vocês é esse daqui, onde esse rolamento vai ficar fixado. Então eu só vim com ela aqui, centralizar aqui, porque tem que ter cuidado com o repito, porque o equipa não dá problema. Vendo aqui com outras... E aí ó... Aqui já foi. Aqui agora é só trabalho braçal do meu cérebro, só uma marretinha de borracha. E aí você vai batendo... E aí você vai batendo... E aí E aí